Belle Delphine, a garota que todo macho alfa de verdade deseja tê-la em sua cama. A garota que se você pudesse passar uma única noite com ela, você já poderia morrer em paz, porque você já teria zerado a vida. A garota que todos os gados, que todos os punheteiros de 15 anos da internet babam e perseguem ela por todos os lugares que ela vai. Bom, caso você se encaixe em um desses tópicos, ela tem um grande anúncio pra fazer pra você? Não, ela tem um anúncio incrível, mano. Ela tem um anúncio que vai fazer o sol perder o seu brilho. Ela tem um anúncio que vai fazer a Terra parar de girar. E qual é esse anúncio, você me pergunta? Bom, eu vou deixar ela mesma falar, mano. I'm going to be posting my hardcore porn onto my OnlyFans. Ai, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se divertindo até agora. Então, mano, antes de começar de fato esse vídeo, eu tenho alguns breves anúncios pra fazer aqui antes do vídeo começar. E o primeiro deles é que o YouTube me deu verificado, mano! Olha só que legal, parece que o YouTube finalmente notou a minha existência, cara. E eu não sei, cara, eu tô surpreso com esse verificado. Aparentemente o YouTube tá começando a verificar os piores canais do YouTube. Então eu acho que eu tava na lista, eu ganhei meu verificadinho, o YouTube só disse Ah, pega aí seu verificado e cala sua boca, beleza? Mas eles ainda não me enviaram a placa e, sei lá, provavelmente eles não vão me enviar. É, é, tanto faz, tá ligado? Tanto faz. Mas enfim, de qualquer forma, o outro aviso que eu tenho pra dar aqui pra vocês é sobre o meu Instagram. Que recentemente eu perdi o login e a senha dele e eu não faço a mínima ideia de como eu vou recuperar. E eu provavelmente não vou, já tentei e eu não consegui. E é, mano, eu sou burro, eu perdi meu Instagram, mas pra ser honesto, eu nem gosto daquele lugar, tá ligado? As pessoas lá são muito alegres, são muito felizes e quando você abre um story e você vê todas as pessoas felizes, você tem vontade de meter uma bala na própria cabeça. E aí, mano, isso me dava gatilho e eu não gostava de ir lá, mano, então eu vou ficar por fora do Instagram nesse tempo. Muito obrigado, então não me sigam lá, não me sigam lá, beleza? Mas enfim, dado esses anúncios iniciais, vamos direto pro nosso incrível vídeo de hoje, que vai ser sobre a nossa incrível deusa, rainha dos gados, Bel Delfine. Mas enfim, caras, eu decidi fazer esse vídeo sobre ela porque recentemente tem várias coisas acontecendo com ela, não das melhores, eu vou falar. E a primeira que eu gostaria de falar aqui é sobre o canal dela no YouTube, que foi totalmente banido, cara, sim. O canal da Bel Delfine foi banido do YouTube. Eu não sei, mano, mas eu acho que ela feria algumas diretrizes do YouTube, tá ligado? Tipo, sei lá, tem um clipe chamado Plush Gun, onde ela literalmente brinca com dildos e bota uma doze na própria boca. Então, eu acho que pro atual sistema do YouTube, isso não é muito bem-vindo, tá ligado? Mas é uma pena, mano. O YouTube perdeu uma grande personalidade, cara. Ela também fez um tweet sobre isso. Olá, Tim YouTube. Por que minha conta do YouTube foi banida sem nenhum aviso ou strike por conteúdo sexual? Quando vocês promovem esse tipo de som? Então, é, basicamente... É o que eu ia falar, mano. A Bel Delfine fazia coisa errada? Fazia, mano. Mas tem gente que faz muito pior, tá ligado? Mas, enfim, você não precisa ficar triste, cara. Caso você queira ver algum vídeo perdido da Bel Delfine, você pode ver o meu vídeo que eu fiz sobre ela alguns meses atrás. Onde eu reagi à música dela, mano. Então, se você quiser ir lá ver o tipo de conteúdo que ela produzia, pode ficar à vontade. E você não vai me dar nenhum dinheiro também, por quê? Porque eu tomei copyright dela naquele vídeo. Então, muito obrigado, Bel Delfine. Com certeza você precisa do meu dinheiro, mano. Não é como se você, sei lá, só pusesse um fidget spinner na sua bunda. E você provavelmente já iria ganhar mais dinheiro do que eu vou fazer na minha vida inteira. Mas tudo bem, pode ficar com o dinheiro, mano. Pode ficar com o dinheiro. Mas, enfim, então, um dos principais motivos de eu fazer esse vídeo, um dos principais motivos de eu estar falando sobre ela novamente aqui, é esse anúncio que ela deixou fixado no Twitter. Que eu vou deixar vocês aí tirar suas próprias conclusões, beleza? Olá, internet. Então, é muito divertido jogar com você nos últimos alguns anos, mas eu acho que agora é finalmente o tempo que vocês estão esperando. Nesse ano, no 25 de dezembro, dia de Natal, eu vou postar meu hardcore porn em meus OnlyFans. E se você não me acredita, é claro que eu não vou poder deixar o vídeo inteiro aqui, senão provavelmente o YouTube vai deletar o meu canal assim que eu upar esse vídeo. Mas ela basicamente fala que, bom, ela vai fazer um pornozinho hardcore e ela mostra os peitos dela no final desse vídeo como prova, mano. E bom, mano, esse anúncio dela me pegou de surpresa, cara. Eu não imaginaria que ela ia fazer esse tipo de coisa tão cedo, tá ligado? Talvez a venda do OnlyFans dela esteja um pouquinho baixa, ela teve que apelar pra isso. Eu não faço a mínima ideia, mano. Mas eu fiz um tweet sobre isso pedindo a opinião de vocês, porque é claro que eu preciso da opinião de vocês, eu preciso da opinião dos meus seguidores, né? Então eu tuitei. Belle Delphine mostrou as tetas. Algo a dizer? Bom, caras, e por incrível que pareça, aparentemente a Belle Delphine não conseguiu preencher as expectativas de muitos. A tábua mais linda que eu já vi. Aquela tábua mostrou algo? Grande coisa. Eu sigo em girls mais bonitas. Parece uma tábua. Então, pelo que eu entendi, o pessoal achou ela meio magra, achou ela parecida com uma tábua. Mas teve gente que foi a outro nível, eu tenho que dizer. Tipo, essa garota aqui, ela ficou pessoalmente ofendida pelos peitos da Belle Delphine, tá ligado? Tipo, pessoal faz uma tempestade em copo d'água. Peitos? Até eu mostro pros meus melhores amigos, legal. Relação saudável, mano. Essa menininha tem muito hype em cima. Prefiro Stephanie Ferrario em questão de gostoso. Não faço a mínima ideia de quem seja. Então, é, mano. Eu acabei fazendo um tweet sem muita pretensão e muita gente começou a discutir sobre os peitos da Belle Delphine. O que, eu acho que você deveria estar aproveitando melhor o seu tempo livre do que falar que a mina parece uma tábua. Tipo, você não pode falar que a mina parece uma tábua, mano. Isso é machismo, tá ligado? Tipo, se você chegar e falar que essa mina é gorda, bom, você vai ser cancelado. É a mesma com a Belle Delphine, mano. Se você falar que ela é uma tábua, ela pode ficar ofendida, cara. Mas, enfim, pra quem não gostou dos peitos da Belle Delphine, eu tenho algo melhor pra oferecer pra vocês. Mas, então, pelo que tudo indica aí pelo Natal, a Belle Delphine vai fazer a sua incrível estreia na pornografia hardcore. E que, eu não sei, mano. Eu não sei. Ela vai fazer mais dinheiro. Ela vai encher o rabo ainda mais de dinheiro. Então, eu não tô ligando muito pra situação, tá ligado? Mas, eu, sinceramente, achei que ia demorar um pouco mais pra ela chegar a fazer esse tipo de coisa na internet, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu achei que ia demorar, sei lá, mais uns dois anos pra ela se expor realmente. Tipo, fazer sexo em vídeo. Mas, aparentemente, eu tava errado e sei lá o quê. E, manos, pra quem tá bravo porque não gostou dos peitos da Belle Delphine, cara... Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu não tenho nem o que dizer, mano. Eu não tenho nem o que dizer. Só não discuta em Twitter por causa dos peitos de uma mina, tá ligado? Isso... Eu acho que isso não é nem um pouco saudável, pra ser honesto. Mas, enfim, mano, em conclusão pro vídeo de hoje e em conclusão pra toda essa história, eu acho que a Belle Delphine vai acabar virando história mundial, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, a garota que conquistou a internet. Quando você estiver em 2042 e mandar o seu filho pra escola, ele não vai estar estudando guerra fria ou industrialização. Não, não, não. Errado. Ele vai estar estudando como uma única garota conseguiu ficar milionária apenas, sei lá, vendendo água de banho e botando fidget spinner na bunda. Esse vai ser o conteúdo que seu filho vai estar aprendendo aqui 40 anos, mano. Eu espero que você esteja feliz, porque eu não, mano, eu não. De qualquer forma, muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou, deixa o like aí. Comenta aí o que você achou de toda a situação. Comenta aí sua opinião sobre a Belle Delphine, mano, sobre toda a situação dela. Eu adoro ler seus comentários, mano. Vocês são muito inteligentes. Compartilha aí o vídeo também, se puder. E é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. E, bom, tchau, tchau, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.